Olá, meus amigos e minhas amigas. Como é bom iniciarmos a semana juntos, pelo pão nosso de cada dia. Comigo, André Luiz Kiarid Vilar. Agradeço muito a Deus, o nosso Pai, por estar me dando uma oportunidade privilegiada. Num mundo de oito bilhões de encarnados, em que vemos a miséria material, moral, espiritual. Em muitos corações, eu tenho a alegria de estar aqui diariamente. Sou especial? Não. Sou um Espírito de Luz? Muito longe disto. Sou um Espírito elevado? Também não. Se fosse, talvez não estaria reencarnado. Se fosse um Espírito elevado, não passaria pelas lutas que passo, fomentada pelo meu próprio egoísmo, pelo meu próprio orgulho, pela minha própria vaidade. Mas o que me motiva é o Cristo. Ele me aceitar como eu sou. E todos os dias me convidando. André, vamos ser uma pessoa melhor. Vamos ser uma pessoa correta. Vamos ser uma pessoa justa. Espero que este mesmo convite, o Cristo esteja fazendo em sua vida. A frase de hoje é de Paulo aos Romanos. Tens fé? Teina em ti mesmo, diante de Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Temos fé? Se temos, é a fé nos homens ou a fé em Deus? A fé nos homens é aquela fé pueril. É aquela fé no padre, é a fé no pastor, é a fé no médium espírita, é a fé no dirigente espírita. É aquela que pode sofrer desilusão. De eu descobrir que aquele meu ícone religioso não era o que eu imaginava ser. E nós realmente somos falíveis. Nós vivemos os altos e os baixos como qualquer ser humano. Ou a nossa fé no Cristo. Um dia, uma mulher foi até Chico Xavier. Uma mulher de São Paulo. Conheceu o espiritismo, se tornou uma trabalhadora espírita, participava da sopa, participava da entrega de brinquedos às crianças, de cestas básicas. E um dia, ela descobriu o seu dirigente fazendo coisas erradas. Na sua visão, aquilo foi o fim de mundo. Ela teve a oportunidade de ir até Uberaba. Chegou até Chico Xavier, aquele homem paz, aquele homem amor, aquele homem bondade. E ela disse ao Chico, Chico, eu vou deixar de ser espírita. Chico Xavier olhou para ela, acalmou ela com a sua própria calma e disse, por que minha filha? Ah, Chico, eu me encontrei dentro do espiritismo. Mas eu descobri recentemente que o meu dirigente anda fazendo isto, aquilo, aquilo outro. Foi uma completa desilusão. Eu definitivamente vou abandonar o espiritismo. O Chico olhou para ela, com aquele ar sereno, mas muito sério, e disse para ela, minha filha, se você quer deixar de ser espírita, é um direito e um problema seu. Mas não diga que a culpa é do seu dirigente. Na tua cidade, aquela casa é a única casa espírita que tem? Ela disse, não, Chico. Pois é, minha filha. Se você está detectando problemas naquela casa e está desiludida, saia daquela casa, vá para uma outra. Se você tiver condições, reúna um grupo de amigos e funde a tua própria casa. Mas não se esqueça, minha filha, que o seu dirigente não é modelo para ninguém. O único verdadeiro modelo que nós tivemos e temos se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Esta história do Chico nos mostra que é em Jesus que devemos depositar a nossa fé. Esta é uma mensagem de reflexão. Então, pensemos nisto, mas pensemos agora.